Olá meus queridos alunos da Lord Music Academy Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que me pedem demais Que é o teclado de silicone Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona Então o que é o teclado de silicone? É um teclado mole, um teclado macio Como vocês podem ver Chega aqui e coloca Isso supostamente é um piano portátil Tuma disse que é um piano portátil Olha que legal o que dá para fazer com ele Certo? E muito barato por sinal Não me lembro quanto que está isso aqui Porque eu comprei faz tempo Mas acredito que no Brasil ele deve estar Do mínimo uns 300 reais Então você vai aqui Coloca umas pilhas Ou você coloca pilhas ou usa uma fonte E começa a tocar Não sei se deu para ouvir Mas eu acredito que sim Vamos aumentar o volume Pronto Aqui está no máximo Então o que eu achei desse teclado aqui? Sinceramente Sinceramente Eu não gostei Aqui atrás a gente tem um piano de verdade Um piano de altíssima categoria Obviamente Então se você for comparar com um piano acústico Obviamente Não vai ter Não há o que falar Ele é ruim Agora Para que esse piano aqui serve? Eu acredito Eu acredito que ele sirva para você Escrever o nome das notas aqui Você coloca o dó aqui O fá Então dá para você treinar isso Treinar topografia de teclado Agora se você for estudar piano por aqui Eu não recomendo Por quê? Eu vou tocar aqui qualquer coisa Vai Ele falha Está vendo? Até que deu Até que deu Mas o que acontece? Você tem que apertar muito as teclas Tem que apertar muito Ela falha E o que acontece Quando você tem que apertar demais teclas? Você perde a sensibilidade Eu mesmo fui tocar no... Eu estava preparando o vídeo aqui E fui escrever no teclado do computador Apertei o teclado do computador Com força para caramba Depois de ter dado uma tocada aqui Então isso é ruim Ou seja Isso gera artrose a longo prazo Se você tocar um pouquinho Isso aqui você tem que fazer tanta força Olha a minha mão Como fica Ela entorta Ela entorta os dedos para tocar Então é... Isso é péssimo Para as mãos E... Continuando Para que serve esse piano? Dizem que esse piano aqui serve para produtores musicais Então... Porque viajam muito Para DJs que viajam muito Então o DJ foi lá Botou na mala isso aqui Com facilidade Que ele não é duro Chegou lá no aeroporto Ligou com pilha E começou a fazer uma música E grava Porque ele tem saída midi Cara... É melhor Compor no teclado Nesse teclado aqui Se você treinar um pouquinho Você consegue Tocar muito melhor Do que aqui E esse negócio E esse negócio de que DJ De que DJ Compõe É... No aeroporto Vai no aeroporto Toma chá de cadeira Compõe Isso é a maior mentira Tá? Ai, mas tem Um DJ X Que compõe no quarto do hotel Mentira também É... Pra produzir música eletrônica Dá muito trabalho Não é só chegar e... 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 Você precisa de caixa de som É... Não adianta que você não vai fazer nada Isso aí é mentira E... O que mais? Agora... Se você quiser produzir funk Com esse teclado Ai você consegue produzir E tocar funk No teclado Por quê? Porque o funk Ele não demanda É... Habilidades musicais Então... Então você consegue Com facilidade Né? Se você quiser aprender funk Com esse teclado Dá Você vai machucar um pouco o dedo Mas... Se é funk mesmo Você não precisa ter dedos Rápidos, né? Mas é isso Outra coisa muito interessante Que dá pra se fazer Com esse teclado aqui É em uma... Em uma festa fantasia Você vai fantasiado Ele piando Ó Ó que legal Aí você pede pras mina Ó Dá uma tocadinha aí Ela vem e faz assim Vai... Ah! É um xaveco bom Um xaveco bom Na festa fantasia Isso aqui E bom, voltando a falar de aprendizado Se você quer aprender piano E não tem dinheiro pra comprar um teclado Com teclas pesadas e tal Não compre este teclado É melhor você comprar um... É melhor você mudar de instrumento Compre um violão aí de 300 reais É melhor você tocar um violão de 300 reais Você vai aprender mais do que gastar 300 reais Nesse tipo de coisa aqui que você não vai aprender nota A menos que você queira usar só pra você aprender topografia Você escreve aqui, ó Dó tá aqui, ó Embaixo dessas duas teclas pretas Aqui tem três teclas pretas Então o Fá tá aqui Aqui tem o Dó de novo Aí precisa dar uma olhadinha assim Agora, pra compor ou estudar piano Eu definitivamente não recomendo E ficamos por aqui Se você quiser aprender a tocar piano Conheça os cursos de piano Da Lord Music Academy O link está bem aqui na descrição desse vídeo Você pode aprender a tocar piano Tem curso de teoria Agora tem um pack completo com todos os cursos É só você entrar no link aqui abaixo que você vai encontrar Tem curso de síntese sonora também Eu garanto que é o melhor curso de síntese sonora do mercado E curso de produção de música eletrônica Tudo aqui na Lord Music Academy Nesse link Baixa e assista uma aula grátis E tchau! 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 Tchau!